O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Lagoa TV lançou nesta semana dois novos programas na programação semanal. O primeiro lançamento foi o Dicas de Verão, programa que traz ótimas dicas para você curtir o seu verão e aproveitar o melhor da estação. Apresentado por Lara Vaz, uma jovem aspirante ao jornalismo que tem na sua essência o talento da comunicação. O segundo programa lançado é o Sem Alambrado, apresentado pelo renomado músico tapense Marcos Vigolo, que envolve a tradição e a simplicidade em um programa que apresenta a cultura gaúcha de tapes. Com o intuito de investir em tapes e fazer uma cidade melhor e mais comunicativa, a Lagoa TV traz também a campanha Compre em Tapes e Invista em Tapes, com a vontade de fazer uma cidade melhor sem depender do poder público ou de relações políticas, com ideias simples e objetivas para o desenvolvimento da cidade através da própria população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho